Rapaz, pera lá, vocês tudo com um trator bonitinho na fazenda aí, eu até me embolei tudo aqui no começo do vídeo, porque, rapaz, o que vocês vão plantar hoje? Vocês estão em cima do trator aí, Staley? Me diz o que deu. Mano, eu também tô aqui só na guarda, velho, pra começar a fazer o serviço. E aí, Renan, o que é? É, e eu tô na guarda só do que, ô, fainho? O quê? Porque eu preciso do meu trator pra fazer a amostra do solo aqui, porque ninguém consegue fazer, e alguém vai ter que carregar também, homem? Como é que faz? É, e esse hominho não pegou o trator dele ainda, fainho. Vamos, 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 mano. Não sei, trator, mano. Tá com vontade? Eu me embolei todo no começo dessa gameplay, porque, rapaziada, hoje eu vou ter meu trator. Mano, nem sei que trator que eu vou ter, Staley. Vocês me recomendam alguma coisa? Eu tô por fora de tudo, homem. Não sei o que eu vou usar. Eu entendo o fiatão rosa, né, Renan? Ficaria top pra ele. Ah, que lindo, gente. Verdade, rapaz. Pega o fiatão lá. Fiatão? Qual fiatão que vocês querem? Fala aí, Staley. Não, isso aí é caminhão, rapaz. Tá louco? Hashtag rosinha quem quer um trator rosa na fazenda, tá? Eu posso te ajudar a escolher, mano. Tá. Mas aí vai ser do seu gosto, família. Tá. E aí? E aí, o que que temos de bom pra nós, Staley? E aí? Que tamanho? Médio, grande, pequeno? O que que vocês querem? Cara, eu acho que tem que ser de médio pra baixo, fainho. Médio? Tá, ô, Staley. Pra baixo. Enquanto você ajuda o fainho aí, eu vou agilizando lá e vira carregando com a curadeira já, lá. É. Só, Staley. A principal questão. Esse trator que eu vou comprar, o que seria usado no começo? Pra qual serviço seria? Eu já consigo me basear aqui pra compra. Cara, vai ser pra tudo, viu, fainho? Pra tudo? Vai ser pra poder fazer um serviço multiuso, tá ligado? Rapaz, então tem que ser... 250 CV pra cima. Né? Mano, você acha que a cavalaria não importaria tanto, mano? Vai mais do que você gosta mesmo. Mano, do que eu gosto? Rapaz, Staley, vocês têm alguma coisa aí? Assim, de... De ideia? Cara, eu acho que seria interessante pegar alguma coisa que a gente não usou ainda. É. O que vocês acham? Porém, eu tô bem perdido nos trator, viu, mano? Eu também, eu tô bem... Por isso que eu tô perdido, que eu tô bem perdidão nos tratores aí também. Bastante coisa pra comprar, né, cara? É. Rapaz, eu tenho um trator que eu queria trazer de volta pra cá, que o pessoal me pede até hoje, Staley, pra me trazer de volta. Ah, o quê? O trator que eu tinha lá na outra fazenda que eu vendi pra comprar o T9. Não sei se vocês lembram. Ah, o New Holland T7. É, tava pensando, não sei. O que vocês acham? Verdade, mano. T7zão. Aí é bruto, homem. Pode ser. Ah, pode ser. Cara, você que sabe. Mano, o pessoal pediu tanto pra voltar com esse trator. Matando, rapaziada. Enfim. Isso é isso. Vocês ganhou o meu coração, tá? Vou comprar de volta o T7 e a T7 aí. Mas vai ser uma boa, Staley. Vocês não vão se arrepender. Tá bom? Caramba. Ô, Staley, não quer falar da Nome? Mas não vai ficar uma eternidade pra encher essa coquiladeira com essa pazinha aqui, viu? Não, já não. Rapaz, do céu. Usado, tá, Staley? Eu vou pegar o usado e vou arrumar, tá? Beleza? É, Fabinho, é uma boa. Uma boa que não é que eu não meza uma grana com isso. Ela não pega nem mil litros, Staley. É, mas dá escanchada aí, né? Hércules 10 mil. Aham. Cara, por enquanto você aproveita que eu tava enchendo, Renan. Eu acho que eu vou... Vou lá buscar uma colheitadeira. Nossa, que tá lá no campo, cara. Eita, tem uma travadinha aqui. Staley, você quer que eu traga alguma coisa junto com o T7 aqui da loja? Precisa alguma coisa? Não, homem. Vem cá que eu vou te dar um serviço pra você. Você vai aprender. O que você acha, Staley? Não é dar um serviço pra ele. Ele vai aprender a fazer. Pode ser, porra. Tá, vamos lá. Deixa eu só consertar. Só vou arrumar o trator que tá estragado. Vamos pra lá. Vem aqui, então. Que eu tenho um negócio aqui pra dar pro seu, homem. Comprei o, Bruno. Cara, essa colheitadeira tá muito suja, galera. Vocês não têm noção, mano. Inclusive, eu tenho que comprar também uma lavadora, né, Staley? A lavadora é muito caro, velho. 400 mil. O cara tem que, mano... Galera, o cara tem a cara de pau de pedir 400 mil numa lavadora, mano. Não, não é 400 mil, mas eu acho que é, sei lá, 40 mil, mano, custa o negócio. 40 mil? Acho que é 40 mil. A lavadora é muito dinheiro, galera. Tá louco? Pra caráculas. Pra caráculas. Precidiu um mod, né? Um mod é um lavador decente, que não custa tudo. Então, eu vou contar pra você, então, o porquê que eu optei por esse trator. Posso contar pra você a história? Claro que pode. Assim, rapaziada, eu curtia muito. Eu curtia muito esse trator, porque ele tem uns detalhes aqui na roda em branco, mano. Eu acho muito lindo o pneu aqui, os detalhes em branco da Godir. Ah, as marcas? A marca da Godir. Ô, Renan, o que o Renan faz com o fãinho? O que você faz, na verdade? Porque o fãinho tá... Não, prende outra marca aí, ô, Renan. É, não é da Michelin, Renan. Não é da Michelin. Ah, aí não tem como. Eu vou ter que ficar bala nos pneus dele, homem. Não tem como. É, tá na concorrência, Renan, desculpa. Galera, eu não vou guardar a colheitadeira, porque a gente tem que lavar ela, galera. Então, eu vou deixar aqui fora mesmo. Cheguei, cheguei. Olha o T7zão de volta aí, pesado. Brinca. Vamos pegar outra. Sabe o que eu vou fazer, Estela? Eu tô ficando brabo, homem. Por quê? O meu G27, ele tá acelerando sozinho, homem. E tá... É o pé dele que é muito pesado, né, fãinho? Ah, meu Deus do céu, homem. É o pé, é o pé. Calma aí, fãinho. Deixa eu só... Eita, deu uma travada. O que aconteceu? Voltou? Acontece. Acontece. Voltou, 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 voltou. Voltou, voltou. Tamo de volta. Não caímos, não. Tamo vivo ainda. Tamo vivo, tamo vivo. Cara, a sorte que o campo é do lado aqui, mano. Já trouxe outra colheitadeira. Eu acho que não sobrou nada lá, não, velho. Então, fãinho. Você quer me ensinar uma coisa? Você falou isso mesmo? Vou te ensinar uma coisa agora, fãinho. Uma coisa? É boa. Pega isso aqui, ó. Tá. Colocar no T7, pode ser? Isso. Pega lá. Tá. Vamos ensinar ele a trabalhar, o Stanley. Ele acha que ele só fica vagabundeando, comprou um trator aí, né? Se não... Não, vai trabalhar. É, fãinho. Comprou agora. Tem que pagar, né, mano? Tem que pagar. Não, esse aqui é pelo trator que vocês vendeu. Naquela vez. Aperta o X aí, ó, fãinho. Tá, apertei. Viu aí que ele tá desdobrando? Levantou uma antena pra cima, igual um Wi-Fi aí, ó. Abre o seu mapa, o mini mapa aí na tua tela. Tá aberto, tá aberto. Vai em cima do campo nosso ali. Qual que é o nosso campo aqui? Nem sei. Aí, do lado aí mesmo. Da esquerda, da esquerda tu. Aqui, ó. Tá. Viu que apareceu uma bolinha, né? Ele aproximou o campo e apareceu uma bolinha. Você vai ficar com essa bolinha aí e você vai apertar a letra B, que ele vai tirar a amostra do solo. Tá, e agora? O que eu faço? Espera que ele tá recolhendo. Recolheu. E agora? Agora vai pra frente e vai recolhendo. O campo inteiro. Tá, mas é só andar ou tem que ficar apertando o B sempre? Não, você tem que andar, para, aperta o B, tipo, no lugar certo. É, vai tirar de pedaço em pedaço, Fainha. É. Como é que eu vou saber? Isso, tenta usar o máximo possível, tá ligado? Pra você não precisar ficar tirando tanta análise. Isso. Nossa, mas você não foi muito pra frente, não? Tá, ele vira uma bolinha. Não, ele é grandinho. Ele é grandão? É. Mano, já foi o quê? Umas 10 coxas aqui ou está ali? Mas ele não tá muito na beirada do campo, não, Renan. Pra aproveitar mais, a gente tinha que caminhar pra direita. É, verdade, Renan. Mas pra direita. É, mas depois, na hora de voltar, você corrige isso aí, ó. Foi pra teste, foi pra teste, foi pra teste. É que ele tá aprendendo ainda, Staley. Menino é novo, ele tem muito a aprender ainda. Eu, por enquanto, vou só dar, tipo assim, ficar de zóia no Renan aqui, galera. Mano, o meu dia 27 tá querendo andar sozinho, mano. Ele tá andando sozinho, Staley. É, é complicado. Pior que o meu, de vez em quando, faz isso também. Cara, você acredita que eu acho que é sujeira que vai dentro do volante isso aí, dentro do pedal? Sim, mano, tem que abrir e limpar. Tem que limpar, mano. Tem que tirar a análise do campo inteiro, rapaz. Cara, talvez o pessoal vai pensar por que comprar uma calcariadeira desse tamanho. Galera, a gente fez o trabalho lá no campo nosso, lá da outra fazenda, né, Renan? E, mano, foi muito, velho. Toda hora precisava ficar indo e voltando, tá ligado? O campo aqui é maior. Então, acho que essa aí vai dar certo. Ah, lembrando, Staley. Que ele vai comer muito calcário, como é a primeira vez, lembra? Sim, verdade. Vai muito calcário, rapazada. Muito mesmo. Pô, eu gostei desse Hercules aqui, galera. Ficou bonito, hein? Acho que essa é a última. Na real, todo equipamento da Star, eu acho bonito, mano. Tô indo bem, tô indo bem. Eu acho, eu acho. Tá conseguindo então, Fainho? Tamo. Ah, eu espero que eu esteja, Renan. Porque se eu não tiver, eu vou ficar muito triste comigo mesmo. Mas essa eu acho que dá certo, hein, Renan? Mas essa? Tranquilo. Mas essa. Tem que ficar olhando o mapa, pesado. Por isso que eu tô concentrado lá no lado da tela. Tem pressão minha. Olha esse FL que tá enfiando dentro dessa grade aí. Não sei, homem. Parece que tá enfiando, cara. Eu acho que tinha outro tipo de FL pra colocar nesse trator, mano. Abaixa aí pra não ir ver. Deixa eu dar uma olhada. É. É. Parece que tá entrando lá. Parece que tá. Ou não tá. Tá. Não, sei lá. Ah, parece que não. Parece que tá bem rente mesmo hoje, tá ali. Mercado, Renan. Compram uma VAP com nós aí, mano. Vamos ver se não é lá pra vocês falarem. Ele não tem onde escapar, não. Tá ligado? Uma VAP? Eu não vou poder trabalhar, porque eu vou ter que esperar o Fabinho completar todo o negócio ali do sol. Verdade. Eu acho que... Depois tem que gradear também, né? Vamos agradear. E já temos que procurar uma grade pra esses trator nossos. Depois também, né, mano? Onde que nós pode pôr uma VAP aqui, Renan? Tem que tirar do solo inteiro a análise? Tipo, o campo inteiro? Sim. Foi isso que eu fiz no último vídeo, lembra? Aham. Então, eu fiz isso. Tá, beleza. Metade do campo eu já fiz. Mas fica onde, Staley? Micelana. Nossa, 30 mil custa uma VAP, galera. Mano, tinha que ter um mod isso aí, velho. 30 mil uma lavadorinha, galera. Isso não tá louco, mano. Nossa Senhora. Põe ela no pé da Carol ali, ó. Comprar? É, perto da caixa d'água. Perda da caixa d'água. Eu tô tentando fazer certinho aqui agora, mano. Vamos ver. Do lado esquerdo ou direito da caixa d'água. É, colocou meio longe, né? É que eu não tava muito perto. Staley, olha como é que tá. Olha como é que tá o negócio de solda aí. Não pode nem te ver de reponha. É, tem que reponhar, senão, tipo assim, pegou a metade do terreno aqui. Como é que é, Rufain? Olha no mapa aí pra vocês verem como é que tá o meu serviço. Cara, a gente só vai conseguir ver depois que você realmente mandar o negócio pra análise. Ah, eu vou ter que mandar. Pra nós, não parece. Você vai ter que mandar. Então, peraí, tá quase. Bom, vou colocar a máquina mais perto aqui pra não ir lavar ela. Renan, você só espera que eu vou conseguir terminar nesse vídeo, tá? Tá quase. Tá, tá. Ó, só tem um... Depois que você terminar, é a tecla Y pra mandar, tá? Tá. Só apertar Y. Isso. Tá, tá quase. Tem mais um pedaço ali em cima ainda. Ô, Renan, atrás. Eu tô coletadeira pra cá, mano. Beleza, cadê ela? Tá do ladinho ali. Ah, tá. Nossa, isso é coletadeira? Você chama isso de coletadeira? Cara, tá muito surdo isso aqui. Isso tá ficando louco, galera. O serviço que eu tô fazendo aqui, como é que se chama mesmo, rapaziada? Eu tô... Análise do solo. Tirando a mostra do solo. A mostra do solo, análise, é a mesma coisa. Análise, amostra. Cara, que legal isso aqui, mano. É, no farm, no caso, ele fala análise de solo, né? Acabou, acabou. E agora? É mais específico. É só apertar a tecla Y. Tá, apertei. As amostras serão enviadas pro laboratório. Os resultados logo estarão visíveis no mapa tipos de solo. Beleza. Exatamente. Aí, tá feito. O Fahim aprendeu. Apertar X, aí já era. Já era. Eu tava olhando os comentários da rapaziada, Fahim. Eles gostaram muito dessas coletadeiras aqui, velho, da Valtra. Falou como aí diferenciou, tá ligado? Gostaram? É, porque nós sempre pegávamos a New Holland, John Deer, essas coisas, mas a galera. Nós pegávamos o que o dinheiro dava pra comprar, mano. É. Nós pegávamos a outra vez e deu pra comprar a volta. Nossa, mas top demais. Exatamente. Ó, ficou bonitona, hein, ó. Tirar o negócio do solo aí. Primeira vez que eu fiz isso daí. Curti muito, 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 muito. Na moral. Laranjona daquele jeito. Então, rapazada, então esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. O Fahim hoje aprendeu aí como se retira a amostra de solo. E o Fahim, a gente aprendeu, Estela. Agora, o nosso amigo Estela, acho que já sei, né? Já sabe, né, Estela? Eu já sei como é que faz. Faz só que a hora desse eu tiro também. Aí, beleza. Muito massa. Fica com Deus. Fui!